PIM PAM PUM PIM PAM PUM Cada bola mata um Para a galinha e para o Peru PIM PAM PUM Cada bola mata um Para a galinha e para o Peru Quem se livra és mesmo tu Quem se livra és mesmo tu Sapatinho branco, sapatinho azul Diz-me lá quantos anos tens tu Sapatinho branco, sapatinho azul Diz-me lá quantos anos tens tu Quantos anos tens tu Quantos anos tens tu Quantos anos tens tu PIM PAM PUM Cada bola mata um Para a galinha e para o Peru PIM PAM PUM Cada bola mata um Para a galinha e para o Peru Quem se livra és mesmo tu Quem se livra és mesmo tu PIM PAM PUM Para a galinha e para o Peru PIM PAM PUM Cada bola mata um Para a galinha e para o Peru Quem se livra és mesmo tu Quem se livra és mesmo tu Anaína não Ficas tu Eu não Quantas patas tenho o gato Uma, duas, três, quatro Anaína não Ficas tu Eu não Quantas patas tenho o gato Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro Quantas patas tenho o gato Vamos lá toda a gente Uma, duas, três, quatro PIM PAM PUM Cada bola mata um Para a galinha e para o Peru PIM PAM PUM Cada bola mata um Para a galinha e para o Peru Quem se livra és mesmo tu Quem se livra és mesmo tu Vá, cada dia vocês Só você e mim Quem se livra és mesmo tu Quem se livra és mesmo tu Tu, 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 tu e tu T-A-L-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Legenda Adriana Zanotto